A Polícia Militar, após receber diversas denúncias de intenso tráfico de drogas no bairro de Santa Terezinha, levou a efeito uma operação de saturação naquele local, sendo que dois indivíduos já conhecidos no meio policial estavam na prática do tráfico de drogas próximo à praça daquele bairro. Então nós revisamos a abordagem desses indivíduos e após diligenciarmos com a devida autorização dentro de suas residências, foi localizada uma balança de precisão na residência de um desses indivíduos e na residência de outro foi localizada a quantidade de 83 papelotes de substâncias semelhantes à cocaína. Os indivíduos foram presos e foram conduzidos para a delegacia regional para serem apresentados ao delegado.